E aí, pessoal do canal, tudo bom? De novo, trazendo pra vocês mais um Game Gourmet! Faz tempo que eu não trago Game Gourmet pra vocês, hein? Então hoje eu quero trazer essa belezinha, que é uma Coca-Cola, Coca-Cola Zero. É uma edição, chama Global Stars, da Rosália. Não sei quem que é a Rosália, mas tá aí, é diferente. Vamos experimentar. Bem, hoje eu geralmente faço suspense, faço aquele mendigance e vou pedir de novo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e aí você já sabe tudo o resto, né? Bem, vamos experimentar essa belezinha aqui, sem mais delongas. Primeira vista, tem a mesma cor da Coca-Cola normal. Vamos ver o cheiro. O cheiro lembra a Coca-Vanila, mas e o sabor? Vamos experimentar. Lembra, parece uma mistura de Coca-Vanila com a Coca-Cereja. Lembra, bolo de aniversário. Literalmente isso, da invenção que você tá comendo um bolo de aniversário líquido com Coca-Cola, tudo junto, sabe? Gostoso, até que é bom. Não é ruim, cara. Vale a pena experimentar. Se você tiver aí acesso a essa Coca-Cola, experimente, viu? Vale a pena a experiência. Bem gostoso, bem exótico. Se você já experimentou a Coca-Vanila e tem saudade da Coca-Vanila, ó, milha, fica bem bonitinha o nome da Vanila. Gostava da Coca-Vanila, vai gostar dessa Coca-Cola, com certeza. Ela é um pouco, bem mais doce do que o sabor da Coca-Zero. Mas, pra quem gosta aí de sentir um, relembrar o sabor de como é comer bolo de cereja de aniversário, vale a pena se orientar, beleza? É isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima!